Finalmente chegou, hashtag eu desenho pixel, é... que número que é esse? Ai meu Deus, pera, é... teve a 1, a 2, a... eu acho que é 3 ou 4, meu Deus eu tô perdido Mas, tá aí, hashtag eu desenho pixel Então galerinha, hoje vai ser bem legal, porque não tem desenho no papel Não tem não, não tem só desenho no papel e só desenho no celular Tem desenho no Minecraft e é o caso do primeiro desenho que eu vou reagir galerinha Eu já vi um pouco do vídeo, por causa que como que ele é muito grande Eu já vi quase o vídeo inteiro, só pra não ficar muito cansativo pra vocês Então se vocês quiserem ver o vídeo inteiro, tá aí na descrição, aí embaixo hein Vocês podem ver o link de todo mundo que participou dessa hashtag eu desenho pixel E se você quiser participar, é muito fácil É só você fazer um desenho pra mim e filmar com a sua câmera Galerinha, tem que ser uma qualidade boa e não precisa colocar uma música muito alta no fundo Toma cuidado que eu tô vendo que tem muita gente colocando uma música muito alta no fundo Nem precisa de música, se você quiser, eu mesmo coloco a música pra você Quando eu for fazer um vídeo do seu desenho, ok? Então, você só faz um vídeo do seu desenho e posta no YouTube com o título Tem que tá bem no título do vídeo, hashtag eu desenho pixel E só isso, e aí eu vou conseguir achar o seu vídeo com esse título Você tem que colocar esse título pra mim conseguir achar o seu vídeo Então, se você quiser participar da próxima, ter a chance de aparecer aqui no canal É só você postar o vídeo com o título hashtag eu desenho pixel E no vídeo vai ter que ter você mostrando o seu desenho Grava com o celular deitado, que é bem melhor pra eu mostrar Mas, tudo bem, você pode gravar do jeito que você quiser Usa a criatividade, beleza? E o desenho também é livre, não precisa ser só meu Só dos meus amigos do Flapjack, do Pixlosaurus Não precisa ser só da turminha do Pixel Pode ser qualquer desenho de Minecraft que você quiser, beleza? Então, vamos lá logo, porque eu tô muito ceoso pra ver o final desse vídeo Ele já tá terminando de escrever o meu nome no Minecraft Ele fez uma pixel art É muito top isso, uma pixel art no canal do Pixel ficou muito top Então, vamos dar play nisso daí Porque eu tô muito ceoso pra ver o final Então, é um, é dois, é três e... Play! Pera, aí, foi Tem uma música aí muito da hora Ah, ele tá fazendo o X Tem um zumbi ali Bota esse zumbi O zumbi tá dançando Ha, que da hora Ah, acabou a música Essa música é muito da hora Deixa o like e se inscreve Verdade, galerinha Deixa o like e se inscreve Ai, meu Deus, eu perdi Volta, volta Pera, vamos ver Vamos ver como ficou Olha isso Caraca Ficou muito, muito bacana Caramba, que lindo Eu amei Eu nunca vi Na verdade, eu já vi Mas, nossa, eu nunca vi um desenho tão da hora No Minecraft Quanto esse E olha isso, que legal Ele fez o meu nome Escrito Pixel E ele fez o meu gigante No Minecraft Que legal Caramba, eu acho que deu muito trabalho Então, muito obrigado Porque, nossa, você foi muito top O Android Players Foi um dos primeiros Que participou da série Fazendo o desenho Dentro do Minecraft Então, ó Ele usou muito bem A criatividade dele Então, agora Vamos pro segundo vídeo Que é Do Da Foxy My Games Então, vamos dar play aqui Eu vou abrir o vídeo aqui E Vamos dar play aqui nesse vídeo E vamos ver Como que ficou Tá aqui o vídeo Então Eu vou dar play É bem pequenininho esse vídeo Então, eu acho que é só mostrando o mesmo desenho Então, vamos dar play Um, dois, três E Play Vamos ver Aí, vamos ver Vamos ver Olha Caraca Olha que top Olha essa musiquinha Mais da hora também Mas olha que top É uma Nossa Ele fez eu Ela fez eu Segurando o diamante na mão E ficou Muito bonito Olha a qualidade Desse desenho Ficou muito top Nem eu sei desenhar Tão bem assim Olha esse olho Olha os Ela fez até os brilhinhos no olho Que legal Ficou muito top Muito bem feito Cara Foxy Mine E essa música Ela escreveu Hashtag Eu desenho pixel Ai que legal E essa musiquinha aqui é muito top Tã 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 Ah Acabou a música Mas Nossa Parabéns Você Você foi muito boa E parabéns pelo seu desenho Foxy Mine Espero que você Você faça mais desenhos como este Muito obrigado Por participar Da hashtag Eu desenho pixel E agora Vamos para o próximo Que é Deixa eu ver Eu acho que o nome dele é João Eu acho que o nome dele é João Mas tudo bem Vamos abrir o vídeo aqui E vamos ver Como que Aqui Quase Quase dei play aqui no vídeo Ai meu Deus Calma Calma Tem que esperar Tem que ficar com a galerinha né Vamos lá Então eu vou dar play nesse vídeo Então é um É dois É três E play O nome dele é João mesmo Eu acertei Pera O pixel quando era bebê Como assim Eu Nossa Que da hora Ficou Igualzinho a minha skin Só que eu bebê Ai que legal Adulto Nossa Eu tô em cima Do pixel Que legal E esse daí é o JP Eu acho Isso mesmo JP Mcfly Não Não Você não desenha mal Não Não existe pessoas que desenham mal Não 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 existe isso Todo mundo desenha bem É só você Ter uma criatividade Que o seu desenho vai ficar Muito bonito Não importa o jeito que você desenha Se você tiver criatividade Igual você teve Fica muito bonito Igual você fez Você colocou eu em cima do Pixodossauros E ficou muito top Mesmo se você acha que o seu desenho Fique feio Você fez rabiscado Não Ficou muito legal O que importa é a criatividade Ok Então não importa se você Não sabe desenhar Ache que não sabe desenhar Porque eu acho que não existe isso Pessoa não sabe desenhar Nada a ver Todo mundo sabe desenhar É só você usar a criatividade Que o seu desenho vai ficar Muito bonito Então Pra quem quiser participar aí Não importa se você sabe Ou não desenhar Igual ele Ele falou que não sabe desenhar Eu acho que ele ficou Que foi muito top Eu desenhava muito mal Na idade dele E hoje em dia Eu tô Tipo Muito diferente Agora eu melhorei muito É só você ter esforço Estudar E treinar pra caramba Que você vai ficar Muito top E muito fera No desenho Beleza Então vamos ver Se ele tem mais algumas coisas Pra avisar Ah sim Então ficou Muito top É o Pixodossauros Ficou muito da hora Então ele vai repetir aqui Mas olha O link tá na descrição Se vocês querem o vídeo inteiro Beleza Então eu vou passar aqui Porque senão Vai ficar muito grande Esse vídeo Ok Então muito obrigado Aí João Porque o seu desenho Ficou muito top Você usou muito bem A sua criatividade E agora Vamos ver O próximo desenho Que é do canal Planeta Solar Planeta Solar Marinho Calma O negócio Quer dar play sozinho Aqui Nem pergunta pra mim Se quer dar play Ó Vamos lá Vamos lá rápido Porque a gente tá sem tempo A gente tem que ir bem rápido Então eu vou dar play aqui No planeta Eita Soltou um rojão aqui Eu vou dar play aqui No Planeta Solar Marinho Um, dois, três E Play Sejam bem-vindos Para mais um vídeo Pessoal Hoje eu vou mostrar Ai O que você vai mostrar Eu Se vocês Acham Que eu vou aparecer No vídeo dele Eu Eu não acho Eu acho que eu tenho certeza Que você vai aparecer Porque você apareceu No vídeo do Pixel Vamos ver o que ele fala Vai lá no canal dele Pessoal Ai Que legal Ele pediu pro povo Ir no meu canal Avisar que eu desenho Nem precisa disso Galerinha Eu coloco lá E aparece todos os vídeos De todos os inscritos Eu coloco os melhores Aqui Ok Se você fez um vídeo E não apareceu Provavelmente Ou eu acho que Você consegue fazer o melhor Ou Eu não vi ainda Mas Eu vejo quase todos Então é só você colocar lá Se você ainda não apareceu Faça outro vídeo Faz um vídeo melhor Um vídeo mais Mais bonito Sei lá Você vê aí O que você consegue Mas tem que ter uma qualidade Bem na hora Igual o dele O dele tá de lado Tá em pé o celular Só que a qualidade Tá muito boa Então é só você usar A criatividade mesmo Vamos ver Então se você estiver Me assistindo Eu tô Você comete Como é que ficou Meu desenho Tá eu não vi A desenho Vamos ver Eu fiz um desenho Que legal Ele vai contar a história De como ele me conheceu Nossa eu nunca vi isso Eu nunca vi a história De alguém falando Ô galerinha Como que vocês me conheceram Eu não sei também Vamos lá Conta essa história aí Nos comentários Eu vou dar um coraçãozinho Pra todo mundo que comentar O como você conheceu O Pixel Então eu vou dar um coraçãozinho Pra todo mundo que comentar O que você fez Pra encontrar o meu canal Se você veio pra alguém Se o JP Falou do meu canal Ou outro youtuber Não sei Ou você pesquisou Sei lá Pixel Ou Minecraft E achou meu canal Deixa aí a sua história De como você me conheceu E eu vou dar um coraçãozinho Pra todo mundo que contou a história Beleza Então vamos lá Continuar vendo o vídeo Ah Como é que 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 eu tenho a ver Com pincel Será que é Desenho Como é que era Aqueles pelinhos Ah Uhum Aí eu Sem querer Eu botei pixels Ele escreveu Como é Como é Um pixel Em vez de Como é um pincel Ele em vez de Pesquisar Como que é um pincel Ele escreveu Como que é um pixel E eu achei Ele achou meu canal É sério isso? Ah não Aí eu descobri Que ele gosta De dinossauros Ah Sim, sim E o pixel E o pixel É o júlio Aham Eu gostei muito Ah que legal Ele gostou muito Ah o jvplay sim É um amigão O maluco do macfly Coitado Todo mundo fala que ele é maluco Mas ele é maluco mesmo Ai ai Ed Ele sempre foi assim Ele é malucão mesmo Mas ele é muito legal É o melhor amigo que a gente pode ter É ele faz muita experiência Vamos ver o desenho dele Ai que eu tô aceso Caraca ele pintou Nossa O youtube Caraca Ele fez Meu Tá muito top Olha isso O jp A jp neia Ela fez Ele fez até a jp neia Que legal O jpzinho O jp O simbolo do youtube Pixelo jr Pixelo saurs Nossa que legal Pixelo amigos Pixelo amigos Que legal Ele fez Ele falou Nossa é verdade né Agora pode ser O nome da nossa turminha Pixelo amigos Pensou? Pixelo saurs Pixelo jr Flapjack pixel Pixelo amigos Que legal Ia ser muito top Essa ideia Nossa gostei muito desse nome Pode ser que eu use E agora Tá chegando ao fim Só falta um desenho Um desenho não É um desenho né O cabeção Então falta só um desenho Então vamos ver Como ficou O último desenho Da hashtag Eu desenho pixel Que foi feito pelo Arthur Linhares Ele me mandou Até Ele me mandou Ai meu deus Calma 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 vídeo Ele me mandou Lá no twitter No twitter não No instagram Tô falando no twitter toda hora Então ele me mandou Lá no twitter O desenho dele Ficou muito top E agora vamos ver O vídeo dele Anunciando o desenho dele Eu pedi pra ele fazer um vídeo Então ele fez Então vamos ver Eu desenhei O pixel E mandei pro instagram Sim o instagram Que tá aí na descrição Só falem pro canal dele Pixel Pesquisem aí Pixel Sim E falem pra ele Pro canal Arthur Linhares Sim Ele está mandando Aqui Hashtag Eu desenho pixel Sim sim Nossa e acabou E então esse foi o último Muito obrigado Arthur Linhares E agora eu vou dar a nota Pros desenhos De todos nossos inscritos E a nota vai ser 10 pra todo mundo Todo mundo que participou Tirou 10 E muito obrigado Por todo mundo mesmo Que participou Todo mundo que se empenhou Fez um desenho E se você quer participar Já sabe né É só fazer o vídeo lá Hashtag Eu desenho pixel Postar E pronto É só você esperar Eu assistir o seu vídeo E se eu curtir Vai aparecer no canal O link de todo mundo Que participou nesse vídeo Tá aí na descrição Então agora eu quero pedir pra vocês Deixar o like Se você gostou Se você quer ver mais vídeos desse Então tem que deixar o like Se você quer ver mais vídeos como esse Porque senão Eu vou ter que parar com a série Hashtag Eu desenho pixel Então todo mundo tem que deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Ok Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E fui Tchau